Se sobe pouca quantidade assim, a gente começa a desanimar. A pescaria tem sido ótima durante toda a temporada. Eu sabia que uma hora acabaria a moleza e pelo jeito chegou a nossa hora de pastar um pouco. Eles são bons! Acho que alguns são bons, sim. Apenas um, zero, um, positivo. Ah, isso é péssimo. Três bacalhau. Três bacalhau. Três pescados. Três caranguejos. Não poderia ser pior que isso. Pescaria, sim. Às vezes decepciona. A última dica levou o Blake para um deserto de caranguejos. Ele decide recolher os covos e partir por conta própria sem seguir conselhos de outros capitães. Eu quero provar que posso vir aqui enfrentar qualquer pessoa, sabe? Não importa que eles façam isso há 30 anos. Claro que eu vou aproveitar qualquer ensinamento, mas eu não quero ficar por baixo. Vou sair para o mar, jogar meu equipamento e pescar tanto quanto os outros barcos. Enquanto o Blake decide o que fazer, a tripulação prepara a isca para a próxima fieira. Vamos usar para fazer iscas. O que ele fez? Se cortou quando cortava o bacalhau. Como conseguiu se cortar? Eu não quero nem saber. A câmera filmou tudo. Então a gente tem uma prova. Agora vamos ter de cortar o dedo do Ed e usar como isca. Nada que uma fita isolante não resolva. Enrola essa fita no dedo. E seja homem. Eu já coloquei a fita. Ah, fica quieto. Pilota o barco. Ele chorou? Não, não chorei. É proibido chorar em um barco de pesca de caranguejo. Um tripulante sangrando distrai a tripulação da falta de caranguejos. Mas agora, Blake precisa voltar ao trabalho e encontrar os caranguejos. Agora eu vou seguir os meus instintos. Eu não sei se vamos encontrar muitos caranguejos no próximo local. E agora, que o lado é o barco de pesca de caranguejo. E aí